O que é a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome? O tema de hoje é o Plano de Ação 2014. Por meio deste plano, os gestores municipais, estaduais e do Distrito Federal demonstram o planejamento para este ano, no que se refere ao cofinanciamento federal, para a realização dos programas e serviços que são ofertados aos usuários de assistência social. E você que nos assiste pode participar desta teleconferência enviando as suas perguntas para os telefones 3799-5198, 3799-5859. O fax é 3799-5867. E para enviar para o endereço eletrônico, você pode usar tele.mds.gov.br, twitter.mds.comunicação, sem o cidilha e sem o tio. Lembrando que as perguntas vão ser respondidas no último bloco deste programa. E, dando início à nossa teleconferência, comigo neste bloco, a Secretária Nacional de Assistência Social Adjunta, Valéria Gonelli, e a representante do Fórum Nacional de Secretários Estaduais e Assistência Social, Célia Maria de Souza Melo Lima. Eu gostaria que você desse início, então, a nossa teleconferência. Bom, então, bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria, em nome do Fonses e da Presidenta Aparecida Ramos, bem como dos demais secretários do Fonses, cumprimentar todos os gestores, trabalhadores e conselheiros do SUAS que estão assistindo a esta teleconferência. Em segundo lugar, eu gostaria de ressaltar duas questões que eu considero importantes. A primeira se refere à importância do preenchimento desse plano de ação pelos gestores, tendo em vista que esse ato vai permitir a continuidade do repasso dos recursos do cofinanciamento federal. O gestor, ao preencher o plano de ação, ele vai estar afirmando o seu compromisso em realizar a gestão orçamentária e financeira desse recurso, conforme as normativas do SUAS, bem como vai estar também afirmando o seu compromisso em dar continuidade, em ofertar os serviços socioassistenciais de forma continuada, sistemática e com qualidade. É importante ainda frisar que esse instrumento, o plano de ação, ele também é objeto do controle social, do Conselho de Assistência Social, que precisa aprovar e emitir o parecer quanto à sua aprovação. Ao aprovar o plano, o Conselho, ele vai estar reafirmando ou validando que a gestão está apta a realizar a gestão financeira desse recurso, bem como a ofertar os serviços socioassistenciais. E aí, assim, eu gostaria de recomendar, nessa perspectiva, que os conselhos se apropiem, o conselheiro se apropie do conhecimento das normativas do SUAS, tendo em vista que ele precisa realmente realizar a fiscalização, o acompanhamento da execução financeira desse recurso, bem como da oferta de serviços socioassistenciais, de forma a garantir a qualidade realmente no atendimento aos usuários da política de assistência social. Essa é uma questão que eu gostaria de frisar. A segunda questão se refere ao papel do ente federado estadual. Quer dizer, o ente federado estadual, ele tem um papel fundamental no preenchimento desse plano, porque ele, enquanto coordenador da política de assistência social em seu âmbito, ele tem como principal responsabilidade, em relação ao plano de ação, monitorar e acompanhar o preenchimento desse plano pelos municípios, ofertando o apoio técnico, especialmente naqueles que apresentarem dificuldades, né? De forma a assegurar que 100% dos seus municípios têm os seus planos finalizados. Isso é muito importante que o ente federado estadual cumpra essa responsabilidade, que tenha a equipe disponibilizada para prestar assessoramento aos municípios, realizando visita técnica, quando necessário, ou outras estratégias de orientação. Porque o Estado, ele tem que garantir que seus municípios tenham os seus planos finalizados, tá? E assim, por fim, eu gostaria de parabenizar o MDS pela realização de mais essa teleconferência, que certamente irá possibilitar que os gestores, né, sejam sensibilizados para o preenchimento desse plano. E assim, eles finalizem realmente os seus planos e também tirem as dúvidas que possivelmente estão surgindo durante, né, o processo de preenchimento dos planos. Nessa perspectiva, é importante que todos os gestores, conselheiros, trabalhadores do SUAS, que estão assistindo essa teleconferência, participem ativamente, enviando suas perguntas, enviando os comentários. Certamente, aquelas perguntas que não for possível preencher desse espaço, devido por questão de tempo, serão respondidas posteriormente por outros meios, né? Assim, no mais, eu gostaria também, em nome do FONSES, agradecer esse espaço aberto, né, ao ente federado estadual e obrigada. Obrigada, Célia. Valéria, por favor. Bom dia a todos e todas, né, todos que você, Célia, né, primeiramente. Obrigada por estar aqui também, né, nesse espaço, mais uma vez, né. Importante a gente recuperar que desde 2005, né, a gente trabalha com essa ferramenta, né, que é o plano de ação e, posteriormente, o demonstrativo, né, que é a ferramenta de demonstração dos gastos. Então, acho que é importante, nesse momento, a gente reafirmar um pouco o que a Célia já enfatizou, da importância do plano de ação, né, como instrumento de planejamento e também instrumento de aferição das metas, né, que nós pactuamos junto aos municípios e estados, né, que são as metas de aprimoramento de gestão, né, e também reafirmar que esse plano, ele tem consonância com o plano municipal de assistência, né, ele não pode substituir, pode ser alguma, né, na verdade, importante também aqui a gente salientar o artigo 30 da LOAS, né, que trabalha essa ferramenta, né, vinculada ao plano de ação e trabalha a perspectiva do fundo e dos conselhos, né, que é o chamado CPF do sistema único de assistência. E também reafirmar para os municípios da importância dos municípios alocarem nesse plano de ação, né, também declararem no plano de ação a contrapartida, ou seja, qual é o investimento municipal, né, que é feito, né, ou seja, quais são os recursos que existem alocados no orçamento do município, né, para assistência social, que ele também seja expresso, né, neste plano de ação, né, acho que a gente também quer aqui fazer uma ressalva e pedir desculpas, né, porque nós colocamos o plano de ação no ar há uns meses atrás e nós tivemos que retirar em virtude da repactuação das ações, das ações, que nós, as ações do PET, que nós repactuamos esse ano, né, na CIT e deliberamos novamente no conselho essa repactuação e que nós vamos abrir o aceite, né, agora. Então é importante a gente também dizer, nós abrimos e fechamos, né, em virtude dessa repactuação, né, do plano de ação que nós tivemos que tirar, ano passado a gente já tinha feito e aí esse ano nós retiramos para poder que a gente faça, como é uma pactuação aí vigente deste ano, o aceite dos municípios, né, ele é incorporado ao plano de ação, à ferramenta, né, então nós vamos ter novo aceite para o PET. Então esse tem a virtude, né, quer dizer, em função disso que nós atrasamos e retiramos do ar, né, o plano de ação. É importante aqui também frisar que o plano de ação vai ficar aberto até dia 31 de julho, né, que os municípios não deixem para, e os estados, né, não deixem para a última hora, para a gente também não sobrecarregar a rede, né, não ter problemas e para que todos possam prestar essas informações. Outra coisa que eu acho que é importante ressaltar, que os municípios não deixem de alocar nesse plano de ação, vamos dizer, os pactuados, ou seja, os compromissos assumidos fundamentalmente quanto aos 3% da manutenção dos conselhos, né, para ajudar na manutenção dos conselhos e também não esquecer de fazer a previsão dos índices de desenvolvimento, ou seja, da sua perspectiva de meta para, tanto para o IGD Suas como para o IGD Bolsa, né. Então, essas recomendações, ou seja, todos esses contidos que vão estar dentro dessa ferramenta, né, que é fundamental para que a gente possa continuar repassando os recursos para os municípios, como também repassar novos recursos para os municípios, né, as novas pactuações e expansões deste ano. Então, acho que no geral, essa é a importância do plano de ação, né, que é uma ferramenta que os municípios já têm domínio, já têm conhecimento, todo ano a gente abre, né, todo ano a gente faz essa discussão, às vezes altera, né, algumas coisas. Os estados, né, têm um papel importantíssimo nisso, como a Célia já pontuou, a importância de assessorar, de provocar os municípios, ou seja, de ficar acompanhando os municípios para que eles possam trabalhar essa ferramenta, nos prestar essa informação, fazer essas declarações e também poder ficar com tranquilidade para a continuidade dos recursos. Bem, acho que é demais, é assim, é, agradecer o espaço e a gente está fazendo essa provocação, que as pessoas, né, que estejam nos ouvindo, nos assistindo, possam fazer as perguntas e também tirem suas dúvidas, né, e se não, também pelos nossos, pelos nossos canais de informação. Outra coisa que eu estava me esquecendo, que é importante que os municípios atualizem seus dados no Cade Suas, né, porque uma ferramenta é um pouco vinculada a outra, então para não ter dificuldade, né, no preenchimento, no preenchimento do plano de ação, é importante que também, é, o momento de atualização, né, de informações no Cade Suas, que é o nosso grande cadastro, né, do sistema único, é, tanto cadastro de entidades, como cadastro de equipamentos e cadastro de informações de gestão. Então, nesse momento, é um momento também importante, né, para que a gente atualize todas as informações e para que a gente possa ter sucesso no preenchimento dessa ferramenta, conforme os anos anteriores, né, que a gente também vem trabalhando já, essa é a nona edição, né, do plano de ação, que é uma ferramenta bastante importante, que, vamos dizer assim, simplificou nossos processos, né, que garante um acompanhamento mais preciso, né, da gestão municipal, né, e que também, é, contribui aí nessa consolidação e nesse, nesse caminhar, né, da implementação e consolidação do sistema único da assistência social. É, a semana passada, acho que é importante aqui no ar, é, também dar essa informação, na semana passada, no dia 14, nós tivemos o lançamento da Munique, né, do suplemento, é, suplemento especial, né, que a gente contrata pelo IBGE, que é um suplemento que colhe as informações municipais da assistência social, né, de todo o Brasil, né, é fantástico, e aí eu convido todos os municípios, né, a olhar esses dados, né, convido aqui a NBR também a fazer esse processo de informação desses dados do sistema único, a gente está à disposição, é, é, fantástico o crescimento, né, e, vamos dizer assim, a consolidação, né, é o que a gente, o IBGE chamou de institucionalização do sistema único em todo o Brasil. Então, a gente também quer dar esses parabéns, né, aos municípios e aos estados, né, nessa perspectiva da construção do sistema. Acho que não tem um índice que não tenha crescido, né, de 2009, que foi a segunda, nós já fizemos três edições, né, desse suplemento. Uma em 2005, que é o nosso marco zero, foi quando nós começamos a implementação do sistema único de assistência social. A segunda foi em 2009, nós já tivemos um crescimento bastante significativo, né, uma consolidação, uma amostra muito importante. E agora, em 2013, né, que os dados são do ano passado, eles são fantásticos no sentido da expressiva consolidação do sistema, né, então, assim, citar um dado, né, no que diz respeito a trabalhadores, por exemplo, a contratação, a efetivação de trabalhadores no sistema único da assistência social, nós crescemos mais de 70% de 2005 até 2013, né. É expressivo, né, na questão da proteção social especial, de 2009 até 2013, nós crescemos 79%, né, que foi o massivo crescimento que nós tivemos agora, nesse período de 2010 para cá. Em relação aos CREAs, né, aos CRAS, por exemplo, nós tivemos um número também, mais de 30% de crescimento nesse processo desses cinco anos, né, de 2009, quatro anos, 2009 a 2013. Então, assim, quatro anos, né, o quanto o sistema, de fato, se institucionalizou no Brasil, né, e que nós temos uma rede nacional muito significativa e muito importante. E aí nós vamos para os outros dados, né, a estrutura também, né, a quantidade de secretarias que são específicas, a massiva utilização, né, da internet, assim, comparado a 2005... É um progresso. É um progresso, é fantástico e a gente também tem, é importante, porque é a coleta de dados lá no município, né, Então, é importante, nesse momento aqui, também compartilhar, né, que os municípios também se sintam, né, bastante valorizados com esse esforço, né, porque é um esforço nosso, dos estados e dos municípios, fundamentalmente nessa implementação. É interessante a gente salientar isso, porque parece realmente uma vitória, né, porque o trabalho não é só do município, só do estado, só do ministério. É um trabalho feito em conjunto e que um não funciona sem o outro. Vocês não têm, vocês não conseguem dados e nem condições de trabalho. A política é compartilhada, né, compartilhada... A política de assistência, na sua origem, né, na sua... Desde 93, quando saiu a LOAS, ela institui o chamado sistema participativo e descentralizado, né, E ela é, no seu cofinanciamento, na sua estruturação, ela é uma política compartilhada com as três esferas de governo. Então, ela já nasce assim, né, tanto que o nosso Conselho Nacional, ele tem essa configuração do Pacto Federativo. O nosso Conselho Nacional de Assistência Social, ele tem uma cadeira, né, uma vaga é dos estados e uma... Na parte governamental, é uma cadeira do estado e uma cadeira dos municípios, né. Perfeito. Então, nós já... Isso já nasceu, né, nessa perspectiva e nós reforçamos e aprimoramos, fundamentalmente, a partir de 2003, né, e 2005, com a instituição da NOB SUAS, né, do início da implementação do SUAS. Então, nós consolidamos esse processo e cada vez mais a gente vem trabalhando na discussão do Pacto Federativo. Nós não temos estruturas estaduais, né, então essa parte, né, do apoio, do apoio técnico, né, são os estados que proporcionam aos municípios, né, essa lógica do apoio técnico. A gente faz, nós, governo federal, fazemos apoio técnico aos estados, né, Nós temos agora, dia 29 e 30, na semana que vem, um evento de dois dias com representantes de todos os estados, né, onde a gente trabalha tecnicamente, né, todas as peças que a gente chama de apoio técnico, para que esse apoio técnico também chegue aos municípios. Provavelmente, esse ponto do plano de ação também nós vamos estar reforçando no processo de apoio técnico, né, para que a gente possa, para que os estados cheguem aos municípios com esse apoio técnico. Célia, deixa eu só te fazer uma pergunta, uma curiosidade minha. As nossas teleconferências estão chegando à Fortaleza, no Ceará, como é que isso é visto pelas pessoas que trabalham nesse sentido? Sim, sim, chegam e o próprio gestor, a equipe da área do estado, né, organiza lá no nosso auditório a teleconferência e convida pessoas para ir assistir. E no início das teleconferências, a gente iria para os auditórios do Banco do Brasil, né, assistir dessas teleconferências e lotar os auditórios, né. Agora os municípios já estão mais autônomos, porque passa também pela internet, né, as pessoas ficam acompanhando, então normalmente os gestores, principalmente o técnico que vai preencher o plano de ação, né, em nome do gestor, eles acompanham essas teleconferências. E a gente tem também na área da gestão estadual, a equipe técnica, que presta assessoria aos municípios no preenchimento desses planos. Então, assim, nesse período de preenchimento de plano, é direto o telefone, né, nós temos lá uma pessoa no estado do Ceará especificamente, a Cândida, né, com certeza vai estar assistindo, e a pessoa que é a gerente da rede SUS, no âmbito do estado, então ela já tem até aquele telefonezinho assim, que não precisa ficar pegando no computador, né, direto, presta na assessoria. E também a gente tem a oficina que a gente realiza da vigilância, social assistencial, que orienta os municípios no preenchimento desse plano. É interessante a gente conversar para saber o outro lado também, né, porque a gente só conversa com o pessoal aqui, como é que será que é aí no seu estado? Então é importante a gente saber. De maneira geral, talvez não acompanhe os municípios que tenham problema de acesso, né, mas na maioria dos casos os municípios estão acompanhando. Mas o órgão gestor estadual, eu queria reforçar mais uma vez, ele tem esse papel importantíssimo, né, de equalizar os SUS, juntar os seus municípios. E o plano de ação é um instrumento essencial, porque sem esse plano de ação, não vai ter nem recurso para continuar o serviço. Então é interessante que os gestores preenchem esse plano, né, como já foi colocado, é um instrumento de planejamento do SUS, que não substitui mesmo o plano de ação. Mas é fundamental. É fundamental. E a assistência social hoje é uma política que tem que ser executada de forma planejada, não é? Não pode ser realizada assim, vou fazer aqui sem planejamento, de forma a qualificar os serviços assistenciais. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês, acabou o nosso tempo agora, mas foi um prazer estar com vocês. Obrigada. Nesse bloco nós vamos saber, na prática, como é o plano de ação com a participação da diretora de gestão do SUS, Simone Albuquerque, e a diretora executiva do Fundo Nacional de Assistência Social Substituta, do Selena Alves Martins. Obrigada por terem vindo, é um prazer recebê-las. Eu gostaria muito, Simone, que você falasse para mim da importância do preenchimento do plano. Primeiro eu quero cumprimentar todos os trabalhadores, secretários municipais, conselheiros, que nos assistem por todos os municípios brasileiros. É um prazer enorme estar aqui com vocês, cumprimentar a Adriana, cumprimentar a nossa querida Dulce, diretora executiva do Fundo Nacional de Assistência Social. Dizer que o plano de ação, ele é um instrumento importante por vários motivos. Primeiro porque ele integra o plano municipal de assistência social. Isso significa o quê? Que ele representa, no planejamento do município, o cofinanciamento do governo federal, nas metas, no debate, nas prioridades estabelecidas pela Comissão Intergestora de Tripartite. Sabe, Adriana? A gente senta todo mês, governo federal, governos estaduais, governos municipais. Para quê? Para a gente ter uma unidade nos suas. Então, uma unidade, o que significa isso? Quanto e como os municípios, por exemplo, vão realizar o atendimento no PAIF? Então, está lá no plano de ação, todo município, Adriana, tem PAIF. Todo. Então, plano de ação, ele é a parte do governo federal para que o PAIF possa prestar acompanhamento às famílias no município. Além disso, também tem o plano de ação, tem lá o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que os municípios estão reorganizando, reordenando. E agora, nesse plano de ação, vão também colocar qual é o público prioritário que aparece lá no plano de ação. Então, ele vai atender as famílias lá no PAIF e depois vai aparecer lá no plano de ação. Ah, eu vou atender no serviço de convivência, eu vou atender crianças 0 a 6, eu vou atender idosos, jovens, ou eu vou atender crianças que estão no trabalho infantil. Isso tudo, é claro, o plano de ação tem que ser fruto de um diagnóstico. Porque a gente estabelece as metas, prioridades nacionais, mas a realidade é de cada município. Então, o que você está me dizendo é que, por exemplo, um município pode ter necessidades diferentes e isso dá para ser adaptado junto ao trabalho com o governo federal? Claro, claro. As prioridades, elas são nacionais, mas a realidade é local. Então, por exemplo, lá no PAIF, há o acompanhamento familiar. É nessa hora do debate do planejamento que é muito importante. A minha taxa de acompanhamento familiar é uma taxa de acompanhamento familiar de 8%. Nós pactuamos, Adriana, todo mundo tem que chegar a uma taxa de 10%. Então, cada município tem uma realidade de acompanhamento familiar. E no serviço de convivência, por exemplo, ele pode e deve, através da realidade do território dele, dizer assim, não, aqui no meu município o serviço de convivência vai ser para crianças e idosos. Porque aqui a realidade não tem jovem. O outro município pode dizer, não, a minha prioridade vai ser jovem. Entendi. Entendeu? Porque aqui não tem idosos, não tem crianças. Então, é isso. Ele vai adequando as prioridades nacionais à sua realidade local. Então, o plano de ação, ele prevê o atendimento. Outra coisa importante, ele também vai pensar no acompanhamento familiar. Então, qual que é um bom momento na hora de preencher o plano de ação de pensar no acompanhamento familiar? Tanto no PAIF quanto no IGD. O IGD suas e o IGD bolsa. No IGD bolsa, ele vai poder pensar, olha, eu vou melhorar. Eu quero que 100% das famílias do meu município, elas estejam com as crianças na escola. Eu quero que 100% das crianças, elas e as gestantes sejam vacinadas. Isso é o acompanhamento, é o monitoramento do encaminhamento das famílias e a permanência delas na escola, na saúde. No IGD suas, ele pode melhorar o CRAS dele. Tudo isso ele vai planejar. E outra coisa importante que foi falado aqui pela secretária Valéria, que eu quero reforçar, é que dentro do planejamento, apesar de não estar escrito no plano de ação, o município tem que planejar quanto do recurso do IGD do bolsa e do IGD do SUS, ele vai colocar nos conselhos municipais e estaduais de assistência social, sendo que é obrigatório no mínimo 3% dos recursos do IGD suas e do IGD bolsa. Então é importante salientar que isso tem que ser preenchido e no mínimo 3%. É, tem que ser previsto. 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 Ele tem que planejar isso. Isso é muito importante, porque o IGD suas e o IGD bolsa, ele vem para apoiar a gestão. A gestão do SUS e dentro do SUS, a gestão do Bolsa Família, que é um programa muito importante, tem dado resultados muito importantes para o SUS. Mas o IGD também pensou no apoiar o controle social, os conselhos de assistência social. Para eles se organizarem, tem que planejar. Além do planejamento, eu quero chamar atenção, acho que Dulce vai também lembrar isso, que é o planejamento, o plano de ação tem que estar dentro do orçamento do município. Não adianta ele fazer um planejamento, ah, eu quero atender tantas crianças, sem pensar com o que ele vai gastar para atender e como que isso vai estar dentro do orçamento do município. Então, deixa eu aproveitar e perguntar para a Dulce Helena, né? Quem é que preenche esse plano? Quem é que tem conhecimento para fazer isso? Sabe quanto o município pode gastar? O que ele pode oferecer? Quem é que é responsável por isso? Bom, o plano deve ser preenchido por todos os entes, os estados, os municípios e o Distrito Federal que recebem recursos para o cofinanciamento dos serviços, da proteção social básica e da proteção social especial e também do índice de aprimoramento da gestão dos SUAS e do programa Bolsa Família. Então, nós mais uma vez ressaltamos a importância dos dados do cadastro do CAD SUAS estarem corretos para que não impeça a finalização do plano e também chamar a atenção que muitas vezes a gente, os dados que estão no CAD, da importância de estar se atualizando esses dados, que muitas vezes a gente pega o primeiro instrumento, o primeiro local onde nós vamos procurar dados quando nós queremos entrar em contato com os municípios é no CAD SUAS. Então, a importância dos e-mails estarem corretos também, dos telefones estarem corretos. Então, muitas vezes nós orientamos que os gestores, que as secretarias, que os conselhos, eles tenham o e-mail de forma que seja institucional, para que não fiquem pessoais os e-mails, para que se aquela pessoa não estiver presente lá no momento para abrir o e-mail, muitas vezes as informações que nós mandamos, elas não são coletadas pelas pessoas que nós dirigimos a comunicação, porque elas estão em nome de pessoas, não em nome da instituição. Perfeito, às vezes não chega. Então, é muito importante. E ressaltar ainda e reforçar a importância de que o plano, de que a Simone comentou, o que é previsto no plano tem que estar obrigatoriamente previsto no orçamento, porque senão você não materializa o que você previu, você não materializa a política, você não materializa a ação. Você só materializa no momento em que você coloca isso numa lei, no orçamento, e que você vai fazer a execução orçamentária e financeira. Nesse momento, você está materializando o que foi previsto. Valéria, só uma observação, Simone, perdão. Simone, só uma observação importante. A gente acabou de falar isso, que vai ser preenchido pelos municípios, pelo Estado, pelo Distrito Federal. Existe alguma dica que você pode dar para as pessoas que possam facilitar para que recebam esse repasse? Primeiro, os recursos federais, eles têm uma exigência, sabe, Adriana, que é estabelecida no artigo 30 da Lei Orgânica de Assistência Social, que todo mundo conhece, que é o chamado CPF. Então, o município, ele integra o SUAS, já. Ele pode integrar o SUAS, ele pode fazer as previsões dele lá no município dele. Agora, se ele quiser receber recursos do governo federal, a lei exige que ele tenha o C do Conselho, o P do Plano e o F do Fundo. Então, isso não é por acaso. Não é por acaso. Isso estrutura, do ponto de vista da organização, o Sistema Único de Assistência Social em cada município brasileiro. Por quê? Porque o plano é a parte do planejamento dele. É a parte onde o gestor municipal vai falar, eu vou ofertar tais serviços para tal população. Esse é o plano. Aí, igual o 12 falou, incorpora no orçamento do município, ele passa a receber o dinheiro. Agora, o SUAS exige que esse recurso seja do Fundo Municipal de Assistência Social. Então, uma outra exigência é ter o fundo. O fundo tem que ter CNPJ, o fundo tem que ter uma conta única, é uma lei. Todo município brasileiro tem essa lei, que passou pela Câmara Municipal. No fundo também, a lei exige. Por favor, gente, preste atenção nisso. Os órgãos de controle estão cobrando da gente. Tem que preencher qual que é o cofinanciamento do município ou do Estado. Quanto que eu vou cofinanciar. Isso também é uma exigência da LOAS. E, por fim, uma outra coisa muito importante são os conselhos de assistência social. Porque o SUAS, ele é um sistema democrático, participativo. A população participa através dos conselhos. Então, o município também tem que demonstrar que o conselho está funcionando. Como? Primeiro, todo conselho tem que ser paritário. Metade do governo, metade com representação da sociedade civil. Na sociedade civil tem que ter representação. Um terço dos trabalhadores, um terço dos usuários e um terço das entidades, se existir entidade. Se não existir, divide entre usuários e trabalhadores. Outra coisa, o conselho tem que ser deliberativo. Ou seja, todo mês tem que ter reunião do conselho e tem que ter as decisões do conselho em ata ou publicadas no diário oficial dos municípios e estados. Então, ele é permanente, paritário e deliberativo. Essas quatro coisas são muito importantes para demonstrar que o SUAS tem vida no município e, tendo vida, ele recebe cofinanciamento federal. Perfeito. Eu quero agradecer a participação das duas. Obrigada. E agora, é aquela hora, né? A gente vai responder as suas perguntas. Comigo, a diretora executiva do Fundo Nacional de Assistência Social, do Selena Martins, e a diretora de gestão do SUAS, Simônia Buquerque. Bom, chegaram um monte de perguntas. Nós vamos começar aqui. Deixa eu aproveitar. Célia, qual que é o papel do conselho no preenchimento do plano? O conselho, ele tem um papel fundamental no acompanhamento da execução. Então, o instrumento de planejamento do plano, ele é importantíssimo, porque o conselho tem que aprovar ou não o que está previsto ali no plano. Porque o conselho, depois, ele vai ter que acompanhar essa execução de forma qualitativa e quantitativa também. Então, ao analisar esse plano para aprovar, tem que verificar que o que está previsto ali está compatível com o plano de assistência. E o plano de assistência, ele é quadrianal. E o plano de ação, ele é anual. Então, ele vai refletir aquilo que vai ser executado durante o ano. E se os valores estão também alocados no orçamento, ou se não foram ainda alocados no orçamento, há possibilidade ainda de haver suplementação desse orçamento. E, mais uma vez, reforçar a importância também de estar previsto no plano o percentual de, no mínimo, 3%, que é do IGD suas e do IGD do Bolsa. O meu conselho faz um planejamento junto com o gestor do que ele vai, de que forma ele vai utilizar esse recurso que é destacado. E depois verificar também, que a gente tem sempre orientado os estados e os municípios, que eles façam uma previsão no orçamento, que eles coloquem lá um projeto, uma atividade ou uma ação orçamentária, que fique claro no orçamento esse valor que é destacado para o fortalecimento do controle social. Perfeito. Selena, Simone, deixa eu só pedir para vocês serem um pouquinho mais rápidas, porque tem um monte de questões aqui e vamos tentar responder, né? Então, diz assim, a secretária de Cidadania e Ação Social de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, ela pergunta, gostaríamos de ver sobre a aplicação de recursos federais para a compra de material e equipamentos permanentes, uma vez que hoje apenas é liberado recursos do IGD, o Bolsa Família. Simone, você pode... Fiquem à vontade para responder, tá, gente? É, primeiro não é pouco, né? A possibilidade de gasto com o IGD, ele está lá, está à disposição e é feito para isso. Segundo, quero cumprimentar a secretária de Passo Fundo, ela como uma boa secretária, ela sabe que ela também, né, Dulce, ela pode trocar os orçamentos, né? Ela pode usar o que tem mais facilidade do município dela com o orçamento do município e também pode trocar lá no planejamento dela com os recursos federais. Mas eu quero aproveitar aqui, que eu não posso deixar de falar, que nós, o PET, ele foi retirado do plano de ação desse ano por vários motivos. Primeiro que na parte da convivência das crianças, no serviço de convivência, isso juntou tudo no piso básico variável. Então as pessoas vão abrir o plano de ação dela e vai ver lá. Não tem mais pró-jovem, 0 a 6 idoso e nem PET, né? Vai estar tudo junto no piso básico variável. Segundo, dentro do reordenamento também, nós temos o programa de erradicação do trabalho infantil PET, que vai agora, nesse primeiro momento, para os municípios com mais incidência de trabalho infantil. Atenção, por favor, secretários municipais, abram o plano de ação de vocês, mas não esqueçam que o aceite para o programa de erradicação do trabalho infantil vai até o dia 28 de junho, 28 de maio. Perfeito, vamos lá. Qual o prazo final para o envio do plano de ação? É isso? 2014? O prazo final é 31 de junho. De junho. Certo, gostaríamos de informações sobre os recursos para 2014 no financiamento dos Centros Dia, da Secretaria de Cidadania de Ação Social, secretário Sal, de Paz Fundo também, no Rio Grande do Sul. Olha, o Centro Dia, ele é um cofinanciamento para alguns municípios, né? Só municípios grandes que foram pactuados na CIT. Então, com certeza, nem todos terão o Centro Dia, mas os que tiverem, vai aparecer no plano de ação dele. Perfeito. Continuam chegando perguntas aqui para a gente. Olha, o município de Tunas, do Paraná, ele diz assim, Os 3% de repasse dos conselhos municipais podem ser gastos de que forma? O conselho tem autonomia para gastar? Existe alguma normativa para instruir os gastos? Como justificar os gastos? E a Prefeitura é quem faz essa prestação de contas? É da Roberta Paula Ferreira, diretora-geral da Secretaria de Ação Social. Bom, para a utilização do IGD, do SUAS, de uma forma geral, tem um caderno, um caderno de orientações, né? De utilização desses recursos. Mais especificamente para as ações do conselho, o que é importante é que o conselho faça um planejamento do que ele necessita. Porque o órgão gestor, ele já tem uma obrigatoriedade de dar condições para que o conselho funcione. Então, esses 3% do conselho, esses 3%, ele veio para reforçar ainda mais esse orçamento, dando possibilidade aos conselheiros de fazerem o seu planejamento. Então, nós aqui, fica difícil para a gente dizer no que ele pode gastar. Ele vai gastar diante da necessidade que eles têm. Alguns conselhos têm necessidade, talvez, de reforçar algum equipamento que ele tenha. Outros têm necessidade maior de estar utilizando esse recurso com capacitação. Então, o planejamento vai depender da realidade, da necessidade de cada conselho. E a prestação de contas, se não me engano que ele perguntou aí da prestação de contas, né? A prestação de contas dos recursos do IGD também se dá por meio do demonstrativo sintético, né? Da execução financeira, que em breve também estará disponível, né? Para que todos preencham, mas em relação aos gastos de 2012, em relação aos gastos de 2013, aliás. Perfeito. Uma próxima pergunta, em que espaço, dentro do plano de ação, poderá ser lançado os grupos prioritários identificados no território do CRAS? Lá na parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Como eu disse, eu vou repetir, gente, vagazinha. Nós temos lá no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, antes, vinha o quê? Vinha separado, vinha separado pró-jovem, vinha separado serviço de 0 a 6 e idoso e o PET. Agora vem tudo dentro do piso variável básico, piso básico variável. E lá no piso variável básico, está escrito lá, está especificado o público. Então ele vai poder dizer, não, eu vou atender aqui no meu município, a prioridade é idoso, a prioridade é 0 a 6, ou a prioridade é criança em situação de trabalho infantil, egressos de medidas socioeducativas, ou seja, todas as prioridades que vão estar lá elencadas. Perfeito. Olha, a Patrícia Pimentel, de Rondonópolis, no Mato Grosso, ela pergunta, como deve ser feito o preenchimento na aba Revisão de Atendimentos dos Serviços? É isso que eu estou explicando, né? É a mesma coisa. É, é a mesma coisa. Eu espero que vocês tenham compreendido. Acho que no reordenamento, na discussão do reordenamento, vocês também poderão pensar, não, aqui nós atendíamos as crianças do trabalho infantil, aqui nós atendíamos 0 a 6. Agora no reordenamento, também os municípios podem manter os atendimentos que realizavam, ou então reordenar os serviços. A Cleide, de Andirá, no Paraná, ela pergunta, o município pode atender a mais do que a referência de pactuação na aba Previsão de Atendimento? Claro que pode, gente. Claro que pode. O município sempre pode o que ele planejar. O que nós temos é uma referência, é uma padronização nacional, de que o serviço de convivência... Por que tem que priorizar? O que que acontecia, Adriana? Acontecia o seguinte, nós ainda estávamos atendendo no modelo antigo, no modelo onde o serviço de convivência era uma jornada complementar à educação. Tinha muito essa visão. Ah, porque o menino saía da escola e tinha que ter reforço escolar, tinha que ter... fazer o dever de casa. Agora não é mais essa lógica. Agora é uma lógica onde nós devemos prevenir situação de isolamento. Então nós vamos identificar no território, diante daquele número de público prioritário, quem é o público que pode ser vítima de isolamento. Por exemplo, pessoas com deficiência. Se não tiver um espaço que possibilite a convivência, com certeza muitas pessoas com deficiência vão ser vítimas de isolamento. Idosos, idosos sozinhos. Idosos, idosos sozinhos é um público com certeza que pode ser vítima de isolamento. Como criança em situação de trabalho infantil e uma série de públicos que estão elencados no público prioritário. Dússia Helena, Simone, eu queria agradecer a presença de vocês. A gente fez uma tele um pouquinho menor hoje, mas muito obrigada pela participação. Bem, Adriana, eu que agradeço em nome do nosso Ministério, agradeço a todo mundo que nos está assistindo. Eu quero mandar um abraço para todos e agradecer muito a presença, principalmente para o pessoal lá de Montes Claros, Minas Gerais. Bom, gente, lembrando que as perguntas que não foram respondidas e foram várias, elas o serão em breve por e-mail, tá bem? E a nossa teleconferência está chegando ao fim. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua participação e a parceria com a TVNBR. Outras informações sobre o aplicativo Plano de Ação pode ser encontrado no site www.mds.gov.br. Um ótimo dia para você. A gente se vê. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O que é isso?